Dos Nossos Momentos Eu guardei E hoje me pergunto Foi em vão Eu sei que errei, perdoa Tão longe de mim, uma boa O coração de quem só quer te amar E só você não vê Do nosso lindo passado Caminhamos lado a lado Vem tentar recomeçar Enfim Eu tô pronto Pra te fazer feliz E te dar amor como Jamais alguém te deu Eu tô pronto Pra te fazer feliz E te mostrar de uma vez Que o seu amor sou eu Eu sei que errei, perdoa Tão longe de mim, uma boa O coração de quem só quer te amar E só você não vê Do nosso lindo passado Caminhamos lado a lado Vem tentar recomeçar Enfim Enfim Eu tô pronto Pra te fazer feliz E te dar amor como Jamais alguém te deu Jamais alguém te deu Jamais alguém te deu Eu tô pronto Pra te fazer feliz E te mostrar de uma vez Que o seu amor sou eu Eu tô pronto